Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um tema que vocês estão me pedindo muito pra falar aqui no canal, que são clipes asiáticos com temática lésbica. É a primeira vez que eu tô trazendo esse tema aqui pro canal, então depois de assistir ao vídeo, conta aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre isso ou se preferem outros temas, ok? Agora vamos lá! Eu vou começar pelo clipe de uma cantora considerada a rainha LGBT da China. O vídeo musical Grita Orgulho LGBT, desde a sua letra lésbica super empoderada, que afirma que duas mulheres podem se amar e está tudo bem, até as imagens que aparecem na tela mostrando um casal lésbico passando por momentos difíceis e comoventes. Olha, esse é pra se emocionar mesmo, viu? O clipe se chama We Are All Different Yet The Same, da cantora e ativista LGBT Jolín Tse. Dá uma olhada! Agora vamos viajar pra Coreia com a cantora Anda. Que chegou a ser chamada de Heli Kyoko do seu país após lançar o clipe Touch, onde apostou na temática lésbica pra arrasar nas paradas. O clipe sugestivo toca em um dos assuntos que mais faz polêmica na Coreia, a homossexualidade. Durante o vídeo, a cantora aparece o tempo inteiro no meio de várias pernas femininas, inclusive com mulheres sentadas nela e juntas dentro de uma banheira. E em alguns momentos dá pra ver também mulheres se pegando no fundo. Vê aí o que vocês acham! Pra finalizar, eu trouxe uma música pop eletrônica de um dos principais grupos femininos da Coreia. Se trata de um clipe que conta uma história de amor fora da lei, ao som de One Day da Sista. Ele conta a história de uma mulher que estava dentro de um relacionamento abusivo e era constantemente maltratada pelo seu namorado. Até que um dia ela dá um jeito de se livrar dele. Só que da pior forma possível. Ela, junto com a sua amiga, que mais tarde vai se tornar sua amante, acaba matando o rapaz. Então o MV vai mostrar a trajetória de amigas que se tornam amantes e de uma garota comum que acaba se envolvendo em um relacionamento violento. E aí, o que vocês acharam dos clipes de hoje? Me conta aqui nos comentários qual foi o seu favorito e não se esquece de deixar o like. Lembra também de comentá-la nos clipes avisando que vieram aqui pelo canal, tá bom? Antes de ir embora, me segue no Instagram que está aqui na tela, se inscreve no canal para receber os três vídeos semanais que eu trago toda semana e ativa o sininho para o YouTube te notificar sempre que tiver uma novidade aqui no Censuradas, tá bom? Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho